Nos últimos dois meses, o continente africano tem registrado um aumento no número de casos da covid-19, principalmente nos países do sul. O número de mortes e internações também tem se elevado. De acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde neste mês, algumas regiões enfrentam a falta de oxigênio e de leitos de UTI. A pandemia agravou também a crise econômica de vários países africanos. A crise está provocando uma grande fome em muitos países. Significa que mais de 40% da população africana em todo o continente vive abaixo da linha da pobreza. E isso, devido à covid, se agravou ainda mais. Diante desse quadro, os países africanos aguardam a chegada da vacina. A imunização atingiu apenas uma pequena parte da população. Há países em que 40, 80% da população já se vacinou. E na África se calcula que há casos de países que não chegou a vacinar 10%. Em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, a terceira onda da covid-19 tem se alastrado. E o trabalho de instituições religiosas é fundamental. A irmã Radassa é brasileira e membro da Fraternidade O Caminho, que realiza um trabalho na diocese de Tete. O que nós vivemos aqui, infelizmente, é uma situação muito grave. Muitas pessoas doentes, situações em que nós estamos tentando ajudar. Nós contamos com a vossa oração porque, de fato, as medidas para eles é muito complicada. Visto que se for para lavar as mãos, nem sempre eles têm o sabão para lavar as mãos. Todos os dias nós escutamos que houve alguém que faleceu. Nós, como missionários daqui, estamos preocupados e tentando fazer o possível, conscientizando, levando para eles informações e tentando cuidar no que é possível. Hoje, nossa realidade de igreja também é igreja doméstica. É bater de porta em porta, é rezar junto com eles, para que eles possam compreender a situação grave que eles vivem aqui. Além da pandemia, o continente africano sofre com lutas internas, terrorismo, outras doenças e a pobreza. E a missão da igreja é também o apoio material através de instituições, como, por exemplo, a ajuda à igreja que sofre. Então, hoje, eu diria que estamos contando, somente em 2021, com quase 100 projetos para apoiar muitos países, como o Cânion, Malawi, Serra Leó, Congo. Todos os países da África, para dar-lhes o básico. E grandes projetos para zonas com mais crises, como, por exemplo, em Moçambique.